Qual é, Cláudio Honor? Cláudio Valdo, irmão! Cláudio Valdo, lógico, qual é a boa? Seguinte... Marmitinha... Galera quer saber desses caras que ficam postando fotinhos sem camisa e tal, sabe? Mostrando os bíceps, os tristes, as paradas todas, qual é que é? Malandro, tá na cara que você tá forçando e disfarçando com outros temas, né mano? Você pega o cachorrinho da namorada, aquele bichinho peludinho que você sabe que dá likes e bota você bombando ali, mano! É, o cachorro embaixo do sovaco, os olhos saltados pra fora, já esmagando o bicho Mas é pra parecer o bíceps, o trapéz, a parada toda Você não tá nem se importando com a criatura, você tá se preocupando em bombar o tríplices, mano Exatamente Tá na cara, Joe! E o pior é tudo também, essas fotinhos de café, o cara, tipo, recém acordou, colega Ah! O cara tomando um cafezinho, vendo jornal, quem vê jornal? E sem camiseta encostado na pia, tá ligado? Com... 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 Com as peitolas Com as peitolas bombando, ô Joe! Dá pra ver que ela tá até um pouquinho mais vermelhinha, mano Você meteu 30 flexão de braço antes de tirar essa foto, Joe! Exatamente, o pior é de tudo o seguinte, mano Aquelas fotinhos do tipo, me pegaram desprevenido olhando pro horizonte Todo mundo, irmão, todo mundo tá vendo que foi tu que tirou É seu braço que tá aparecendo, mano Ah, é? É selfie, mano, dá pra ver Selfie? Selfie Selfie Não, é o Wes que escorreu na língua Entendeu? Joe, dá pra se ligar, mano Pega a filha Entendeu? Fica girando a filha Fala amor maior que o mundo Pá Dá pra ver que você tá bombando o seu tríplices, mano Tá? Tá enforcando os braços da menina Tá de outra cor Até a cara da menina tá de desespero Ela nem tá curtindo aquela girada Se tivesse sono, ela tava falando Para, pai, para, para Tá doendo E você não Fica lá Calma, filha Só mais cinco Fratura esposa da criança Dá licença, mano Olha aqui até o bigode pro lado aqui, irmão Juvenil Nós percebemos, né Nós percebemos, mano Vamos manter esse rampo É melhor Tem pouco tempo, é nóis, mano Vai Ai, mano Certo Não, firmeza Eu já entendi já Mas é que eu achei diferente, né Porque nós tava em crise Aí de repente você me manda um deck line Falando que, pá Que tava com saudade Pá, né, mano